Olá, estamos de volta na nossa última aula dessa semana 1. É a aula número 4, da disciplina Planejamento para o Ensino de Física. Eu sou a professora Adriana e nessa última aula vamos falar sobre como elaborar bons planejamentos. A nossa agenda, ela vai tratar dos seguintes aspectos. Professor e o processo de planejamento, a relação entre planos de ensino e de aulas com a questão do planejamento e fatores críticos de sucesso, porque às vezes o planejamento não dá certo. Nesse primeiro momento, é bom considerar o processo de planejamento. O processo de planejamento, ele tem, em geral, sete fases, sete momentos. O primeiro que a gente já colocou, que é a questão do diagnóstico, como é que você, qual a situação que você tem atual, a previsão, ou seja, o que, aonde você gostaria de chegar, de uma certa forma, analisar as alternativas dentro desse processo, ter em mente os seus objetivos e metas definidos, fazer um plano de programação, e aí, sim, fazer o desenvolvimento dentro do planejamento, considerando esses aspectos já levantados, e, por fim, levantar o controle e avaliação. Agora, esse processo só é possível se tivermos o professor acompanhando e o professor se organizando para isso. Veja bem, é o professor que está em sala de aula, é o professor que conhece o aluno e consegue fazer um diagnóstico, é o professor que consegue compreender aonde esse aluno vai poder chegar, é o professor que também tem o conhecimento de métodos de ensino para analisar as alternativas das possibilidades dentro da sala de aula. Além disso, ele considera também os objetivos e metas que foram estabelecidos para, ou em termos institucional, ou em termos curriculares, ou em termos de plano da disciplina. Além disso, é esse professor que vai estar colaborando com o plano de programação, além disso, com o próprio desenvolvimento em si, e, por fim, a questão da avaliação e do controle estão relacionados ao desenvolvimento da atividade desse professor. Relembrando que os níveis de planejamento são os cinco, o planejamento educacional, o planejamento institucional, o planejamento do ensino, da disciplina e da aula, o aspecto professor vai estar relacionado com esses três últimos dentro do âmbito das instituições. Então, o planejamento curricular, que é um dos planejamentos que vai ser discutido, está dentro dessa questão do planejamento do ensino. E, geralmente, quando você faz esses planejamentos, você sempre tem que ter em mente, quando você fala do educacional e do institucional, uma questão nacional, regional ou comunitária, ou ainda na questão escolar. Você quer, de alguma forma, com esses planejamentos, atender e resolver esses problemas. Você quer melhorar o ensino, você quer trazer pessoas com um desenvolvimento melhor, que possam até estar, de alguma forma, trazendo desenvolvimento para a questão das instituições, das comunidades em si. Então, quando você faz um planejamento, você deve levar em consideração esses aspectos também. Assim, você, no processo de planejamento, quando liga a questão do processo e dos níveis de planejamento, você tem o pilar principal, que é o professor, o responsável por esse aspecto. Então, essa questão da necessidade de avaliação do professor é que, muitas vezes, causa algumas dificuldades do professor em relação ao planejamento. Ou seja, ele tem uma certa... Ele reluta contra a exigência de elaboração dos seus planos, porque ele tem receio dessa questão da avaliação e do controle. Além disso, muitas vezes, o professor encara o planejamento como apenas preencher no papel, ou seja, para satisfazer a burocracia escolar. É importante a gente... Por isso que é sempre interessante você trazer a questão do histórico quando você estiver explicando um conteúdo para os seus alunos, que esse termo aqui, a questão da burocracia, ele veio, esse pensamento veio principalmente quando aconteceu a época da Primeira Guerra Mundial, que foi... Nós tivemos aqui, ao final da Segunda Guerra Mundial, a queda dos impérios austro-húngaros, o império otamano, o império russo e a necessidade de criação de novos países, por exemplo, a Polônia, a Iugoslávia, a Hungria, etc. E aí, a Rússia utilizou a questão do planejamento para retomar as atividades do Estado. E aí, nessa situação, a questão de planejamento foi muito relacionado com a palavra burocracia, que é a dificuldade que, às vezes, a gente tem de ver o planejamento como algo interessante, útil e importante, ok? Ou seja, é a falta de conhecimento teórico e prático das questões relacionadas ao planejamento. Então, o planejamento, ele te permite que você consiga dar um passo a mais. de que forma? Lembrando que, quando fizer o processo de planejamento, tenha uma reflexão relacionada a essas perguntas. Para que eu estou fazendo esse planejamento? Ou seja, qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? O que eu vou considerar nesse planejamento? Aqui, no caso, estamos considerando planejamento relacionado, por exemplo, a uma disciplina ou uma aula. Ou seja, que conteúdos que eu tenho? Aqui, no objetivo, poderia ser que competências que eu quero desenvolver nesse aluno. De que forma que eu vou fazer isso? Então, quais são os métodos didáticos, os métodos de ensino que serão utilizados? Com o que eu vou fazer isso? Quais são os recursos didáticos que serão utilizados? Video-aulas, atividades, trabalhos em grupos. Quais são esses recursos? E o resultado para eu saber se eu atingir o meu objetivo? Como é que eu vou fazer essa avaliação? Está certo? Então, esse quadro aqui, ele permite ao professor entender o processo do planejamento considerando essas perguntas e essas reflexões. O professor, ele precisa ter em mente que o plano para ele deve ser sempre no sentido de ser um roteiro, um guia de trabalho, um manual para ele usar constantemente, para ele ter isso sempre ali ajudando ele no desenvolvimento das suas atividades. Agora, para que esses planejamentos realmente funcionem, existem alguns fatores críticos de sucesso. Na área de administração, esses fatores críticos de sucesso são muito conhecidos. Tudo que é feito tem algo que pode ou ajudar ou atrapalhar. Então, vamos ouvir aqui. Existe a necessidade do envolvimento da direção. Imagina professores fazendo um planejamento e, de repente, não temos envolvimento da direção nesse planejamento. Se a direção que está acima desses professores não valoriza isso, os professores vão valorizar muito menos. Então, é um fator crítico de sucesso. É um fator que, se acontecer, pode ter sucesso. Se não acontecer, existe a grande chance de não ser bem sucedido. Implantação e análise dos resultados do plano de ação. Aqui eu volto em alguns contextos que eu falei, inclusive lá na aula 1. Observe que não adianta eu ter um plano lindo, maravilhoso, escrito no papel, se não houver a implantação e análise desses resultados do que foi desenvolvido. Então, não basta ter o plano. É importante que ele seja posto em prática. Gerenciamento dos aspectos humanos e culturais. Toda vez que você tiver um processo em que você considera essa dinâmica entre as pessoas, você vai ter dificuldades. Você vai ter dificuldades do relacionamento entre essas pessoas, do conflito das pessoas, uma querendo, dando importância para algum aspecto, outras dando importância para outro aspecto. Então, esse gerenciamento, ele é muito importante. Inclusive, é o processo que, a partir de 1953, começou a existir na área de planejamento. Antes, no processo da Primeira Guerra Mundial, o planejamento estava muito associado a essa questão de controle de qualidade, a questão também focada em calcular os tempos que as pessoas demoravam. As pessoas eram encaradas como máquinas. Então, é tanto que a teoria clássica das organizações, a teoria clássica, no sentido de ter esse planejamento mais associado às questões de quantitativas, vamos dizer assim. Hoje, nós temos o quê? Nós temos a importância do gerenciamento dos aspectos humanos e culturais. E aí, você entra à questão da teoria das relações. Esse é um aspecto que foi muito importante. e o conhecimento dos aspectos relacionados ao plano, que é exatamente aquele quadro que estava sendo apresentado anteriormente. Para quê, o quê, como, com o quê e o resultado. Então, eu preciso ter claro os aspectos que foram relacionados a esse plano, senão eu corro o risco de ter um plano, mas eu nem sei por que esse plano foi feito e nem para onde se pretende chegar com esse plano. Então, chegamos ao final dessa semana 1, onde discutimos a questão do planejamento de uma forma, de linhas gerais. Essa última aula abordamos como elaborar bons planejamentos. Sugerimos novamente que vocês verifiquem o roteiro de estudos, pois existem vídeos relacionados a isso, textos para as leituras e complementares. E a próxima aula será o professor Ulisses e ele vai entrar num daqueles aspectos do planejamento, que é o planejamento curricular, a partir da aprendizagem baseada em problemas e por projetos. Ou seja, dentro daquele quadro, o método que está sendo considerado aqui é o método PBL. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que tenham aprendido bastante sobre os aspectos gerais relacionados ao planejamento. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto